A Associação Empresarial de Pato Branco tem nova diretoria para o Bienio 2021-2022. A tradição se manteve neste ano com a inscrição de chapa única para o processo eleitoral, tido como natural dentro da entidade, por conta da unidade da classe empresarial patobranquense. A chapa foi encabeçada pelo empresário Roberto Elias da Silva, que afirmou pretender continuar na missão de fortalecer o associativismo em Pato Branco. A missão da Associação Empresarial é promover o desenvolvimento econômico social através do trabalho integrado de todos os empresários que a associação representa. Então, nesse Bienio 2021-2022, nós prevemos que haverá um grande trabalho, porque nós estamos saindo de um período bastante difícil devido à pandemia, os negócios estarão em processo de recuperação e a Associação Empresarial, então ela tem um papel decisivo no fomento dos negócios, de trazer os empresários, fazê-los trabalhar em conjunto em prol do desenvolvimento da cidade. O empresário Jair dos Santos, membro do Conselho Superior da Associação Empresarial, integrou a comissão eleitoral que apurou a eleição, que teve 100% sim para a nova diretoria, entre os votantes que participaram do processo eleitoral. Cada renovação a gente percebe que isso vem de encontro aos nossos associados, então o associativismo nosso é forte, mas sempre não podemos nos acomodar e continuar trabalhando forte, e desejar aí já à nova diretoria um ótimo trabalho, que tudo transcorra bem ao Roberto e à sua diretoria, e que possa realmente ser dois anos de bastante fortalecimento aí, ainda mais para que a representatividade seja cada vez aumentada mais. A posse da nova diretoria se dá de forma imediata.